Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal do Seu Inglês Nativo, um canal criado para que você aprenda inglês de uma vez por todas e de melhor, de graça. Eu sou Elton Sá, o seu teacher, e hoje eu vou te ensinar como falar inglês, como eu vou te dar cinco dicas para que de fato você fale inglês, ok? Essa dica não é para você que está começando do zero o inglês, é para você que já tem uma certa base e você precisa se ligar nessas cinco coisas. A primeira coisa que eu quero dizer para você é o seguinte, relax. Cara, não tem como você tentar falar inglês se você estiver tenso, se você estiver com seus músculos enrijecidos, se você estiver travado. Então assim, relax, sabe? Tipo, be adventurous, have fun. Então assim, entenda que quando você for falar inglês, você não pode be perfect. Não dá para você não errar, porque a gente erra até falando em português, não é verdade? Então assim, não esquenta a cabeça. Relax, be adventurous e aqui ó, don't try to be perfect. Simplesmente fale. Mas para você relax, para você be adventurous, para você not try to be perfect, você precisa aqui ó, be confident. Ou seja, cara, confia naquilo que você já sabe. Confia naquilo que você já estudou. E por último, build vocab. O vocabulário, ele é muito mais importante do que a estrutura. Então imagina que você precisa, sei lá, pedir uma informação. Você está em Nova York, você precisa pedir uma informação. Cara, train station, please, where? Você não precisou de estrutura nenhuma, mas você soube perguntar o que você precisa. Então, build vocabulary, relax, be confident, don't try to be perfect and be adventurous. Segue essas dicas aí, não esqueça de curtir o nosso vídeo. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal. Todo dia a gente tem postado vídeos muito legais, ok? É isso aí, espero você no próximo vídeo. Bye!